. 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 Aí eu vi um enxucaio aqui um dia desse, sabia que você tinha um enxucaio para me emprestar, para eu botar nela. Deu? Mas menina, rapaz, que é um enxucaio emprestado, eu tenho um enxucaio para botar um pequenininho desse, né? É, quero um enxucaio para botar no jumento. Tem uma corda? Eu vou soltar no teu não, me dê um pedaço de corda. Vou tirar essa daqui até duas marreiras, depois arrumo outra. Mas eu estou mandando agora que eu comprei um jumento. Foi, comprei um jumento para botar a lenha. É bom demais, homem. É um chucaio bom porque fica mais fácil de achar no mato, não é, dona Madalena? É. O cercado lá é grande. Pois é. Ah, rapaz. É novo ainda, né? É manso que é danado. Pronto. Vamos sentar e tomar um café. Está enxucaiado. E já vai, vai só buscar o chucaio? Ah, vou para o rei e botar ela no cercado. Pois está bom. Estou na madalena agora, vou pôr um jumentinho.